O que é isso aí, meu rapaz? Começa! Começa! Vim da Zona Oeste É isso aí, meu rapaz Experimentar Vamos lá, vamos lá Ó Eu vim da Zona Oeste Um verso inteligente Já estava feio por vídeo Mas agora o vento é muito mais feio pessoalmente Cê tá entendendo? Meu mano, é por isso que eu vou te gastar Bagulho é sério, parceiro, tu sabe que eu chego pra falar um flipar Bagulho é sério, tu sabe que eu chego faltando, eu sou a cavalinha Seu cabelo é prima cara, meu amigo quer me ser um cocô de rolinha Bagulho é lindo, tu sabe que eu chego a só acelerando E brinfo está ali, meu amigo Tu fica panguando Porque o verso é inteligente Hoje eu te bato, tu é o elogio Eu sou a pela preta do shake Se tá entendendo? Seu peda saco Eu vou fazer Não precisa sair, meu amigo Fica cabismático Porque neguinho Tempo em rock, tempo em maconha Sabe que tá tendendo a cheiro Que você tá assaltando a vergonha Carruho é doido, porque você vai perder Tu sabe que eu chego pesado no R.A.P. Porque eu honro minha raiz E pra te ganhar a buzão Eu precisei falar do teu nariz E pra te ganhar a buzão E pra te ganhar a buzão E pra te ganhar a buzão Não precisa ser um trem de squat Quando eu tinha 17 anos de bairro Tá ligado? Se o meu negócio tá ligado Vai regressorante falando alto improvisado Você chega e para de vacilação Qualquer personagem corta teu secreto com balão Tu é fraco, joga frisbe, tá ligado? Na talha de rima eu mato mais que o rito E o puta que pariu, eu sou cocô de rolinha e tu é cocô de tizinho Cada saco parece um bandido, ninguém te fuma green Tá ligado? Por que tu é assim? Parece um gordinho Tão te filmando no cantinho, tá ligado? Para de papo, te mandado, seu viadinho Tá ligado? No improvisado, tu disse que eu sou feito Veio pra rimar ou pra arrumar o namorado Vai pra casa do caralho, tá ligado? O barulho, esse é meu trabalho O barulho é muito doido, eu tô te falando, eu sou feio pra caralho Pegou quantas mulheres se ama? O Smith, tá ligado? Feio pra caralho, vem pra caralho Fala besteira, fala besteira, meu irmão Então tá ligado, mano? Deixa eu te falar Pode me prender, porque eu matei o meu irmão da C&A Você, olha só que coisa louca Se hoje eu acabo contigo, você tá fudido no cama, vai fazer comercial de roupa O barulho, vem pra caralho, vem pra caralho A hora de vacilação, tudo que eu falo é bolado, tudo que eu entendi Tá ligado, tá ligado? Tá ligado então, cilindro, bruto a onda O barulho, vem pra caralho, vem pra caralho O barulho, vem pra caralho Porque eu rima até me cedando, vou fazer uma chora em céu Só roubo pra dentro de um foda, eu comendo assim, irmão Você tá entendendo? Cima da hora, que eu faço pesado, meu amigo Minha plateia comemora Porque ninguém, eu mando aqui, eu sou pra ti, te ganho A batalha hoje, depois eu não falo, filho e te rindo Você tá entendendo? Qual foi do trocadilho, que na rima hoje, meu bagão Eu aperto, meu gatilho O barulho é doido, eu vou desenvolver Sou tipo jacaré E com minha rima pesada, hoje eu vou comer você Você tá entendendo? Vou te jogar no meu bolso Tá ligado, meu parceiro, que eu não fico entregar em bolso O barulho é doido, vem pra lá, perder a chia Tá ligado, meu parceiro, vai pegar a periferia Aí, na moral, na moral Vocês já sabem qual vai ser o mais novo meme da internet amanhã, né? E aí, vamos votar, vamos votar, mano Faz barulho aí pra quem gostou do meu nome, o negro brilho Qual barulho pra quem gostou do araxe? O negro brilho O araxe ¡Gracias!